Gente, esse exercício que eu faço, vamos para a coluna, aqui ó, esse aqui você pode fazer com a toalha, fazer isso com a toalha, no seu banheiro, fazendo banheiro, se eu enxugar, faz isso, estica o corpo, estica os braços, faz isso com a toalha, aí depois você vem, faz isso, faz isso com a mão, faz isso e esticado, os braços bem esticados, aí depois você vem, faz isso aqui ó, faz isso, engosta, olha para lá, fica mais tempo, eu estou só rápido para mostrar para vocês, olha, fica mais tempo, tem que ser que você puder, aí faz isso aqui, aí depois você vem, faz isso aqui ó, faz isso aqui, tem que ficar bem esticado, com as mãos assim, a mão massa se puder, comece devagarzinho, para quem estiver começando, diz que é bom para idoso, sou idoso, só fica em casa, para a gente não travar, aí ó, eu faço de tudo, porque eu faço exercício todo dia, mão para não dar dor nas costas, depois você vem, faz isso, olha para lá, para cá, para lá, para cá, aí depois você vem e faz isso, para baixo, para cima, para baixo, para cima, eu estou fazendo de pressa para, porque eu não tenho tempo, né, do meu vídeo aqui, aí depois você vem, olha o pé, com o pé, encosta aqui, encosta o pé aqui ó, encosta o pé no bumbum, encosta o pé, vem com o pé aqui, aí no início é assim, você tem que segurar, depois você costuma fazer sem segurar, ó, estica bem o corpo, estica bem o pé, pé aqui nas pontas dos dedos, faz isso aqui, eu fico o máximo que você puder de tempo, o máximo que você puder, aí você vem e faz isso aqui, coloca o pé aqui, coloca o pé assim, faz isso aqui, olha para lá, frente, para lá, para cá, para lá, para cá, eu falei que fica mais tempo, eu fico mais tempo, eu estou fazendo assim aqui, rápido, olha o vídeo, a outra perna também, olha para lá, para lá, para cima, para frente, eu fico mais tempo, aí você, olha o rodo, é importante, o rodo, vassoura, você coloca esse cano, que é mais alto, que é o coluna, você mexer com ele, não precisa ficar abaixar, para ficar reto, ficar reto com a coluna, olha o que você faz, com o rodo, com o pau, o rodo, o pau, que é pau, você faz isso aqui, faz isso aqui, aí faz isso aqui também, também, olha, vai esse aqui também, aí depois você vai e faz isso aqui, agachamento, olha o agachamento, olha, levanta, abaixa, se você quiser segurar, segura, se você não quiser, levanta, abaixa, levanta, abaixa, no início, faz pouquinho, faz uma vez só, esse aqui também, é muito bom, eu faço, olha, você vai lá, vai bem devagarzinho, vai bem devagarzinho, lá no pé, com a mão lá no pé, bem devagarzinho, começa um pouquinho, de pouquinho, vai fazendo assim, começa um pouquinho, e vai, e vai lá no pé, vai, vai devagarzinho, faz uma vez, um dia, no outro dia faz duas, no outro faz três, eu tô fazendo de pés, faz o vídeo, isso aqui é muito bom para a coluna, muito bom, você fazer isso aqui, aqui tem, isso aqui é bom demais, isso aqui, olha, para o joelho, muito bom, olha, isso aqui, olha, com o tempo você vai conseguir fazer esse aqui, o joelho, antigamente a gente quebrava leia no joelho, né, eu sou da roça, quebrava leia no joelho, aí, tá vendo, é muito bom, olha, você não sente dor no corpo, você, eu subtei sendo da casa, eu tenho 62 anos, eu sou de Goiânia, viu gente, Goiânia e Goiás, me segue os goianos também, um abraço para a Patrícia também, de Porto Alegre, aí, você fazendo exercício aqui, aí, com o tempo, você vai ver sua coordenação motora, olha, vê como você pode ficar, ó, ó, olha, isso aqui é muito bom também, entendeu, você vê como você fica, depois você vai ver que o seu corpo está leve, você não vai sentir dor, você, se você parar, você vai ver como que é, olha, isso aqui é bom, eu já não enferrujar, eu já faço assim sozinha já, sem segurar, é porque tem muito tempo que eu já faço, né, sem segurar, sozinha, assim, ó, põe esse, põe esse, põe esse, com o tempo, é porque eu estou fazendo rápido, porque, põe o vídeo, né, aí, um abraço a todos os meus seguidores, e eu faço exercício todo dia, faço exercício todo dia, agora já estou em quarentena, principalmente os idosos que estão em casa, que não pode ser de casa, faço exercício, assiste, vê o quai, sigo no quai, e faz cruzadinha, caço palavras que eu faço também, muito caço palavras, eu leio a Bíblia, eu olho, faço crochê, eu limpo a casa, eu lavo o banheiro, eu subtenço em casa, então, porque eu faço exercício, se não fizer exercício, tem muita gente da minha idade, nem dá conta de eu baixar mais, tem muitos jovens também, gente, que está pior, porque é o idoso, que eu já fiz com vários jovens, não dá conta de fazer isso com a perna, não dá conta de fazer alongamento, muitos jovens não dão conta, olha, olha, alongamento, muito bom alongamento, ó, um abraço para vocês, tudo de bom para vocês, fico com Deus, muito obrigado a todos que me seguem, todos meus seguidores que eu esqueci o nome agora, e um abraço para vocês, Jesus abençoe a cada um de vocês, meu, ó, de Goiânia, eu estou te seguindo, viu, eu esqueci o seu nome, que é como é louvor, que ele é de Goiânia e Goiás, me siga, me siga, por favor, um abraço para todos, eu sou alemão também, fico com Deus, obrigado, faço exercício. e aí